Bom ator, bom cantor, se liga, tá numa estrutura absurda, né? Então ele consegue, a gente pirou agora nessa, de botar um coral, pô, no palco dele pra no final do show subir a rotunda. Aparecer um coralzão lá pra cantar com ele, se liga. E tem essa possibilidade, né? Tem grana, tem estrutura pra fazer isso. Então é muito massa. Foi muito bom, véi. Foi muito bom essa experiência aí com ele de imersiva. É ruim porque você fica meio sem vida, né? Mas aí... Mas meu filho ganhou... Não, ganhou dinheirinho é ótimo, mas você fica meio sem vida até porque o índice é tão grande, tão grande, tão grande, que ele é de fato um centro gravitacional. Aí você, só de estar perto dele, mesmo que você não queira, você vira um anexo dele. Então eu abria as minhas DM e não tinha uma mensagem pra mim, mano. Uma pra mim inteira. Até me fala pro índice que eu quero não sei o que, me manda esse vídeo pro índice aí, entrega isso aí pro índice aí, não sei o que. Não, se lascava.